Música Fala Youtubers, tudo bom com vocês? Aqui que tá falando é o Jay Carlos JC Trazendo mais um vídeo para vocês Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês o jogo do Pinhe, beleza? Eu espero que vocês gostem meus amigos É um jogo de última hora que eu estou dando para vocês aqui no canal Jay Carlos JC Game, beleza? E conta a história basicamente meus amigos do começo do jogo, né? Que eu acordo num mundo totalmente diferente, né? Eu acordo num labirinto, né? E aí eu tenho que procurar meus amigos, não sei o que mano que a sinopse do jogo não fala, né? Mas eu vou estar jogando esse jogo aqui para saber o que é, vou me encontrar nesse vídeo, beleza? Nesse jogo Então eu espero que vocês gostem do jogo do Pinhe, beleza? Que é esse emoji aí, né? É... De... De... Caricatura, né? De WhatsApp, né? De figurinha, essas coisas Enfim, nós vamos saber um pouco mais desse jogo Para vocês que são novos no canal, se inscrevam lá, retivam as sinas de teclações para todas Para que vocês possam ficar falando de tudo o que acontece no canal, beleza? Cada vez que eu posto na canal, você está com a primeira pessoa, se notificada de tudo o que acontece Então você que é novo, se inscreva, ativa o seu sino Dê seu último vídeo, comenta o que você está achando das minhas séries de jogos E também de Game 3, né? Com pequenas... É... Com pequenas histórias curtas E fácil de zerar também, né? Então eu vou estar jogando mais um jogo, né? O jogo do Pinhe O jogo, meus amigos, ele está japonês Mas qualquer coisa Vou estar legendando para vocês aí Para vocês saberem um pouco mais do game Ok? Então está aí a tradução game aí, ó Ok? Hit é para sair, né? E play é para começar, então Bora ver o que esse jogo tem de novo para nos mostrar, né? B, chega a sair, né? Play Ok, isso tem dois modos O modo normal e o modo prático, né? Beleza, prático eu com certeza vou praticar, né? Vamos ao normal mesmo Beleza aí Começou a guia aí para mim, vamos lá, né? Zero barra três Não sei o que eu vou encontrar E lembrando, meus amigos, que o jogo contém bugs também E eu pedi nas notas do jogo, contém bugs Esse aqui não tem nada Ai! Ai, meu Deus do céu Mano, que isso, velho? Que música mais estranha, mano Beleza, eu morri aqui, né? Tá bom para cá, né? Hum, o que que é isso aqui? Beleza, mano Tanto que encontrar três chaves, né? Ok Gente, mano Se eu não me engano, meus amigos Isso aí parece são emojis, mano Né? São emojis do WhatsApp Aquelas Aqueles emojis, mano De caricatura, de De ok, assim, né? Eu uso muito também Duas ok Beleza, mano Mano, tô com medo agora, mano Dei aparecer de novo Ali, ó Nossa, mano Ok Não tem nada aqui O jogo é bem criativo também, né? Mas só que tem que mudar esses bugs, mano Que são muito conveniente O botão que tá jogando Olha aqui, ó O pinhé Que é o nome do pinhé O nome do emoji Ai Ai, ai, ai Beleza Nossa, mano Quando ele me vê Toca a musiquinha dele, mano Pinhé Pinhé Toma uma foto aqui, olha Ali, olha Vixe Maria Nossa, mano Beleza Beleza Como eu disse pra vocês, né? O jogo tá japonês, né? O jogo é japonês Vou tá deixando pra vocês Pra vocês entenderem melhor Eita, mano Eu gosto desse espelho Não vai bugar de novo Pelo amor de Deus Beleza Beleza Eu acho que eu me teleportei, mano Só pode Atualmente, tu no hospital? Hum Beleza Tô ficando aqui na porta, olha Não tá abrindo Uma coisa aqui também Beleza, né? Tá aqui a chave Cama Aqui não aparece, né, mano? Mas uma coisa boa Aqui não aparece Não é mesmo, né? E tem mais um espelho aqui Que é o portal, mano Provavelmente Ok, peguei todas as três chaves Nem tinha visto Ninguém, olha Eu não consigo nem tocar também Na porta dele pra me pegar Beleza, peguei todas as chaves E morri, mano Acho que eu demorei muito Pra clicar na porta Ok Ah, e passei? Não consigo não rep Baddacia Não precisa se Oxi Desação Quero você Querh base A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL